Amigos e amigas do canal, infelizmente nem tudo é do jeito que a gente planeja, não deu para terminar esse vídeo naquele belíssimo lugar, na Cachoeira, mas enfim, estou aqui agora e vou dar continuidade ao vídeo, então essa fica sendo a parte 2 do vídeo de descalcificação da glândula pineal, se você entrou no canal diretamente e caiu nesse vídeo, então saiba que tem a parte 1, não deixe de ver, senão não vai fazer sentido o vídeo, vou deixar aqui na descrição do canal o link para você estar acessando a primeira parte, depois você volta nesse, então vamos dar continuidade, o vídeo foi finalizado, estava falando de uma alimentação alcalina, estava falando sobre a carne, então basicamente é isso que eu falei, vamos manter uma vida saudável, mantendo um corpo, uma alimentação alcalina, um corpo alcalinizado, não sei se isso é a maneira correta de falar, manter uma vida alcalina, nisso tem a água dos milagres que eu falei, você pode estar utilizando o limão na sua água também e estar evitando alimentos ácidos, como é o caso do leite, da carne, dos ovos, entre outros, então dê uma pesquisada profundamente aí nos alimentos que são alcalinos, nos alimentos ácidos que você está evitando e vamos manter uma vida alcalina, uma vida mais sadia, entendeu? E agora dando segmento, outro assunto importante que eu quero também que vocês anotem, são os alimentos aí, os poderosos antioxidantes, vou estar falando só dois deles para vocês, existem várias outras maneiras de você estar desintoxicando o seu corpo, mas esses dois são os principais deles, tá bom? E no caso o primeiro que eu queria falar para vocês é o cacau, tá? É o poderosíssimo antioxidante, todo lugar que a gente vê sobre antioxidante, o cacau vem como referência, tá? Quando me refiro ao cacau, não ao chocolate, é o cacau mesmo bruto, tá? Você pode estar procurando ele de preferência em lojas naturais aí, de produtos orgânicos, tá? Como eu falei, sendo, a gente procurando sempre o mais natural possível e você pode estar usando o pó do cacau aí nas suas vitaminas diariamente aí, que vai ajudar bastante na desintoxicação do seu corpo. Também pode estar consumido aí o chocolate amargo também, que tem bastante quantidade de cacau, maior quantidade de cacau, por isso ele é mais amargo, tá? Mas é preferência ao cacau bruto aí mesmo, o cacau em pó, né? Ele é um pouquinho amargo, né? Mas tudo que é um pouquinho ruim aí para se ingerir é sinal que faz bem para a nossa saúde. É muito importante que vocês façam uso dele aí a partir de agora. O outro alimento que eu quero falar, inclusive já falei, né? No canal aí tem um vídeo que eu falo especificamente dele, é o coentro. O coentro aí é bastante utilizado na nossa culinária, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, tá? Então o povo aí do norte e do nordeste está livre dos metais pesados, tá? Ela consome bastante coentro e é exatamente isso. O coentro é poderosíssimo na limpeza do nosso corpo aí, é um mocinho aí contra os metais pesados presentes no nosso corpo, tá? E proporcionando aí uma desintoxicação do nosso corpo. Então fica a dica aí, você pode estar vendo mais sobre o coentro aí no canal, tem um vídeo. Então fica a dica dos dois poderosos antioxidantes aí, que é o coentro e o cacau. O coentro também, pessoal, você pode estar mandando manipular ele em gotas. Tem gente que não é tão apto aí na culinária, ele tem um gosto um pouquinho forte. Então você pode estar utilizando ele no seu dia a dia através da manipulação, tá? Você pode estar manipulando ele em gotas e estar utilizando ele em gotas para estar fazendo aí a limpeza dos metais pesados do seu corpo, tá bom? Que no caso eu fiz isso, tá? Que eu também não era tão agradável para mim o coentro. Agora aprendi a comer ele, tá? Mas se você preferir, pode mandar manipular também o coentro em gotas. Outro assunto importante também que quero falar para vocês, por cima, né? Porque não tem como estender, mas vou explicar um pouquinho aqui, é sobre o Lugol, tá? É muito importante, vocês também façam a suplementação com o Lugol, tá? O Lugol, no caso aí, é o iodo, tá? A gente aí vive, tem uma dieta, tá? Que é pobríssima em iodo e nosso corpo necessita muito do iodo. E o iodo aí, o Lugol, é importante para a gente também para a limpeza do nosso corpo dos metais pesados. Vou fazer uma pequena ilustração aqui para vocês. Imagina a nossa célula, né? Aí tem os metais pesados. Os metais pesados chegam até a nossa célula e deixam ela toda desequilibrada. Pense o seguinte, que os metais pesados é um tanto de cara afogado. Sabe aquele cara afogado que vai na tua casa, come, bebe, dorme, derreclama e tal? É os metais pesados da tua célula. Tá lá só enchendo o saco, só ocupando espaço, tá? E te fazendo um mal danado, né? Um pé no saco, realmente. Aí chega lá, você toma a suplementação do Lugol, né? Aí chega lá o iodo, o Fortão. E aí, cara, o que você está fazendo aí? Aqui é meu lugar, sai daí. É mais ou menos assim, pessoal. A partir do momento que você ingere aí o iodo, ele vai tomar o seu lugar da célula, tirando esses metais pesados que estão desequilibrando a sua célula aí, tomando o seu devido lugar. E esses metais pesados que vão para o nosso sangue e nosso corpo, vai fazer todo um procedimento de desintoxicação. É mais ou menos isso aí, espero que vocês tenham entendido. Então, também é bastante importante que vocês façam a suplementação do iodo para estar eliminando aí os metais pesados do seu corpo e estar melhor descalcificando a célula do PNL. Falando em metais pesados, me veio agora algo importante também para passar para vocês, que pouca gente sabe. É sempre eu ouvir na televisão, sempre a gente vê nessa televisão, na rede podre de televisão, né? falar que o peixe faz bem para a saúde. Eu sempre fiquei desconfiado, na televisão só fala merda, fala tudo errado, só quer saber de manipular. E essa história que peixe faz bem, que peixe faz bem, tem alguma coisa de errada com esse peixe, mas nunca descobri o que era. Aí a gente aí, que é alternativo, tem uma mente mais aberta, capita, faço as mensagens subliminares do filme, esse tipo de coisa. E nem foi eu que capitei, mas sim minha esposa estava lendo o filme, aí ela comentou comigo sobre o que ela achava ser uma mensagem subliminar falando de peixe. Aí eu falei, como assim, né? Me interessei e ela me mostrou. E realmente era. Era no trecho do filme, eu não lembro que filme era para estar falando para vocês, faz tempo. Só que no trecho do filme, tipo com o padraço, na verdade a gente chegava a ser padraço, o namorado da mãe da menina, fez um peixe, ela ofereceu o peixe a ela, e ela era tipo como se fosse natureba, e falou, ah, não vou me alimentar de peixe, porque eu tenho mercúrio, vai fazer mal para mim. Só que foi uma coisa muito rápida, só tipo meio subliminar. Aí, ué, 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 como assim peixe tem mercúrio, né? Falei para minha esposa, né? Achei interessante, logo fui pesquisar. O que eu descobri? Que realmente o peixe tem muito mercúrio. Está aí porque a televisão fala tão bem do peixe, né? Eles querem que você se torne um zumbi, tá? Comendo bastante peixe e indo bastante mercúrio aí para a sua pineal. Aí, eu tive esse conhecimento, e agora não posso deixar de passar para vocês. O que acontece? Se eu não me engano, a maioria do mercúrio fica no couro do peixe. Então, se você não pode, não consegue ser um vegetariano aí e tal, e gosta muito de comer peixe, então, pelo menos, tira o couro dele, tá? E dê uma pesquisadinha aí, a fundo, sobre esse assunto do mercúrio no peixe aí. Para quem é vegano e vegetariano, vegetariano, esse não vai ser um problema. Então, vamos prosseguir. Agora, outro assunto bastante importante, tá? Que eu vou estar deixando os mais importantes para o final. Que é essa energia infinita e magnífica que a gente tem no nosso Brasil aqui, que é o sol, tá bom? Então, é muito importante o sol na nossa vida, não só para a desclassificação da glândula pineal, mas para a nossa saúde em todos os aspectos, tá? O sol é vida abundante. E o sol tem que fazer parte constante aí da nossa vida. A vitamina D3, né? A vitamina D3, muita gente fala que tem, realmente mostra que tem outros alimentos e tal, isso e aquilo. Só que, gente, descarta isso aí. É a mesma coisa que nada, comparado a 15 minutinhos de sol por dia, tá? Não vou falar para vocês de jeito nenhum, está fazendo suplementação de vitamina D3, não. Você tem que tomar sol, tome sol sim. Faça do sol um amigo, tá? Deixe de ser vampiro aí, de estar escondendo o sol. O sol faz muito bem para você. Então, através do sol, eu quero falar agora, um pouco da vitamina D3, que tem muita gente que fala que vai tomar sol porque é importante, mas não ensina o modo correto aí. Muita gente toma sol, né? Tem eficiência de D3 e tal. Então, eu vou falar um pouquinho por cima, para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo dizer. É o seguinte, a vitamina D3, na verdade, é a única vitamina que é sintetizada aí pelo nosso corpo. E essa vitamina aí, a gente sintetiza ela através da energia solar que a nossa... É mais ou menos isso, tá, pessoal? Eu não sou nenhum cientista, nenhum médico que está explicando bonitinho, tá? Mas é mais ou menos isso aí. O nosso corpo absorve, essa pele absorve essa energia solar e ela é sintetizada, tá? E vira a vitamina D3 e o nosso corpo absorve. Muita gente, a maioria aí, né? E que vive aí, eu não falo nós, né? Porque nós alternativos, com certeza você também toma o solzinho, mas a maioria das pessoas aí estão com deficiência de vitamina D3, tá? Por quê? Vou falar o porquê agora. Primeiro, ela é sintetizada. Ela não precisa apenas tomar o sol, que ela é sintetizada aí na sua pele. Aí o que acontece? Protetor solar. Já falei sobre o protetor solar. O cara já é vampiro. Ainda que quando sai no sol, de vez em quando, quando sai, usa protetor solar. Tá aí porque a gente fala, mas por quê, doutor? Eu estou com deficiência de vitamina D3, seu pão sol é quase um protetor solar. A indústria matrix aí, que te manipula, nunca vai te falar isso na televisão. Mas o protetor solar impede o teu corpo aí de produzir a vitamina D3, que é essencial para a nossa saúde, para o equilíbrio do nosso corpo. Tá bom? Outro ponto interessante aí sobre a energia do sol aí, a vitamina D3, é o seguinte. Ah, mas tá certo. Você falou aí que o protetor impede. Mas aí eu tomo o sol, mas não uso o protetor. E mesmo assim, eu estou com deficiência de vitamina D3. Outro aspecto bastante importante para se falar, porque a gente sabe, esse procedimento, para sintetizar essa vitamina, é cerca de dois dias que vai ficar sendo na superfície da sua pele. Entendeu? Então, se eu acabei de tomar sol aqui, logo depois, no final da tarde, eu tomo aquele banho, esfrego aquele sabonete, cheio de química aí no corpo, é a mesma coisa que não adiantasse nada. E quando você for tomar um sol, vê se você consegue tomar mais nas costas, atrás das pernas, tá? Em lugar que você esfrega menos, em lugar que você não precisa limpar tanto, que não está tão exposto à sujeira, tá? E como eu sempre falei, o mais natural possível. Procura um sabonete mais natural possível aí, um sabonete de glicerina que seja, tá bom? E não é necessário, a gente sabe que está esfregando para lavar. Isso não é sinônimo de higiene, não. Tá bom, pessoal? Então, é dois aspectos bastante importantes do sol. Agora, o mais importante relacionado aí à grana do pineal. Estava vendo há poucos dias atrás, o doutor Sérgio Felipe, né? De Oliveira aí, referência quando se trata de pineal, ele estava falando que animais que absorvem diretamente a energia do sol, a pineal absorve diretamente a energia do sol. É interessante. Esses animais conseguem fazer isso? Porque são animais de crânio translusto. Esses animais de crânio translusto capitam diretamente essa energia do sol através da pineal, por seu crânio ser translusto. Nós, como não temos um crânio translusto, então o nosso corpo sofreu modificações para a gente estar captando essa energia do sol que a nossa grana do pineal precisa através de nossos olhos. Então, através de nossos olhos, a gente capta essa energia. Aí que vem a prática muito importante. Eu quero que vocês pesquisem mais sobre ela e pratiquem. Eu não sabia por esse nome, mas há pouco tempo tive esse conhecimento. Essa prática se chama Sunganzing. Se eu não me engano, é assim mesmo que se pronuncia. Está na descrição o nome correndo. É a prática de observar o sol. Isso vai fazer um bem danado para a sua saúde e vai ajudar nas classificações pineal. Os egípcios já observavam o sol. Os egípcios já observavam o sol. E da importância do sol para a descalcificação da pineal. Então, vem também outra coisa importante, outro conhecimento. Óculos escuros. Evitem estar usando óculos escuros. Não seja de super vampiro, que mal sai no sol, e quando ainda sai, usa protetor de óculos escuros. Então, fica livre de tudo isso aí. Que o óculos escuros também impede o seu corpo, os seus olhos, de absorverem aí essa energia que vai ativar a sua pineal. Então, fica a dica aí. Não toma vitamina D3, suplemento. Tome sol. Pelo menos 15 minutinhos por dia aí. Na hora do seu almoço aí, que é onde está o pico do sol, horário do meio-dia, uma hora, um horário excelente. Se você está tomando uns 15 minutinhos de sol do dia, basta, tá? E pesquise sobre essa técnica. Sunganzin, tá bom? Outra coisa bastante importante. Agora, as mais importantes ainda, né? Para a descalcificação. Agora, em vez de falar de descalcificação, eu prefiro falar pelo despertar aí da sua glândula pineal e do seu ser, tá? Práticas meditativas, tá? Pesquise mais sobre meditação, tá? Faça constante meditação todos os dias, se possível, tá? Medite indo para o trabalho, que seja dentro do ônibus, tá? Meditar uma arte muito simples e muito importante aí para a descalcificação da sua glândula pineal. Também existem exercícios de mentalização, tá? Exercícios até mesmo de massagem nos chakras para estar ajudando a ativá-los, tá? E outra coisa bastante importante que eu quero falar para vocês sobre os chakras aí e a descalcificação da pineal, que tem muita gente que está preocupando apenas com o ajna aí, apenas com o chakra frontal e apenas com o chakra coronário, tá? Se não me engano é Charasara que se pronuncia em Santos, né? Não me engano, é mais ou menos assim que se pronuncia. Mas, enfim, tem gente muito preocupada com a ativação desses dois chakras e não adianta nada. Você tem que saber que você não tem dois, mas sim sete chakras e eles trabalham em perfeita harmonia. Não adianta você focalizar esses dois chakras se os outros não estão sendo bem trabalhados. Imagina comigo uma garrafa com um litro de água e sete copos. Esses copos são os seus chakras. E essa água, de certa forma, é a energia que está em cada uma deles. Você vai dividir esse um litro perfeitamente em sete, tá? Que vão ser os sete chakras. Você trabalha apenas dois chakras e os outros cinco, você não está trabalhando direito. Esses outros cinco vão perder, não vão ganhar energia. Vão perder energia. O que acontece? A partir do que eles começam a perder energia, esses outros dois que estão com mais energia deixam de ficar em excesso, vamos pôr mais. Mas imagina que todo esse resto de água que ficou nos copos volta para um litro, né? Que agora vai ter menos de um litro e novamente é igual distribuído, entendeu? Então não adianta, gente, que vai estar sempre alinhado, eles estão sempre de acordo. Então não adianta você trabalhar apenas dois ou um chakras, que seja, né? Se você não trabalhar os outros. E assim como o nosso corpo, tudo está em equilíbrio, tá? Assim como a natureza, assim como a vida, nossos chakras também são um perfeito equilíbrio. Então, pratica exercícios aí com todos os chakras, pratica a meditação aí e focalize o seu corpo como um todo, tá? Que todos trabalham juntos. Que eu acho bastante importante falar isso, que tem muita gente aí que esquece dos outros chakras e acha que só os dois chakras que é importante, tá? Então também dei uma pesquisada sobre isso aí. E esses exercícios meditativos, essas práticas, aí no YouTube você encontra bastante vídeo, não tem muitos segredos, essas massagens e tal. E logo mais também, eu estou fazendo alguns vídeos aí, tá? Falando de exercícios aí para ativação dos chakras, tá? E para estimular a pineal. Também temos aí mantras, tá? Que podem ser usados, tá? Que vocês podem estar usando aí para ativação da pineal. Também logo mais, espero que você está falando sobre os mantras, tá bom? E então, essa parte aí meditativa é isso aí. Então, marque aí, pesquisem mais sobre meditação, tá? Sobre práticas meditativas, práticas de visualizações, tá? De ativação do chakra, massagens e tal. E agora então, entrando em mais um conhecimento para vocês, para a desclassificação da pineal, que é muito importante, que é esse que vai dar aquele tapa nela, acordar ela, é o uso de psicoativos, tá? Deixei ele por último. Gostaria de falar com vocês aí com bastante cuidado, tá? O uso que eu falo de psicoativos é o uso responsável, o uso sabendo o que você está fazendo. Eu fiz um vídeo falando especificamente da minha experiência que mudou minha vida com o DMT. E o psicoativos aí que eu indico, a mesma ruasca, a que eu falei que eu tomei, temos também a ayahuasca, que é a mais famosa, que é a que o daime popularizou, aí trouxe para a cidade, tá? Então vamos procurar aí esses lugares aí, ou procurar pessoa com mais conhecimento e está fazendo o uso responsável. Vou explicar mais ou menos aí por cima para vocês o que que é. No começo do vídeo, não falei, falei sobre a... Se eu não me engano, não falei sobre o DMT, especificamente. A nossa grande opinião é o produto da serotonina, né? A melatonina e o DMT. E o DMT aí que é essa chave do expandir da consciência. É quando tudo espiritual aí, todo inexplicável acontece. É quando você sai dessa dimensão e entra para a outra. É quando você está conectado com tudo, tá? É quando você produz esse DMT. Nossa vida da penial produz ela naturalmente. É através de práticas meditativas, como eu falei, você aumenta, tá? A quantidade de produção dela através de um sono mesmo, relaxamento de um sono. Você tem todo o procedimento lá que eu falei no primeiro vídeo que o teu corpo produz melatonina, que a melatonina protege ela das ondas que depois ela vem passar a produzir DMT e você tem algum sono, sonhos luxos, tem projeção astral, dependendo da quantidade de DMT que é produzido. Só que você não tem um constante, né? Produção constante, vamos supor, um constante despertar com o DMT. Por quê? Porque o seu corpo produz as maus, as monoaminas oxidadas, tá? Que combatem esse DMT no teu corpo. Quando ele entra, eles vêm combatendo. O que acontece? Esse chá, a mimorruásca, a ayahuásca, esses chás xamãs, contém tipos de plantas que contém grau elevado de DMT, tá? vasto DMT aí. E contém também ímãos, inibidores de monoaminas oxidadas, que deixam teu corpo aí, vamos supor aí, desligam o antivírus aí do teu corpo, tá? Sem entrar com... Não foi muito boa essa colocação desligam o antivírus, Mas acho que deu para entender. Eles desligam aí seu corpo, desligam as maus aí, são inibidores, eles inibem, né? Porque a gente quer falar muito bonito, fala besteira, né? A gente inibe, essas plantas que inibem, né? A maus, os ímãos, inibidores de monoaminas oxidadas, para o seu corpo absorver o DMT da outra planta e daí tem o trânsito espiritual, quando você tem o despertar da consciência, tá? Quando você vai perceber a tua conexão com tudo, com o mundo e ver que todos nós estamos interligados. Se você não sabe o que é o DMT aí, pesquisem aí mais, tem um documentário super famoso que é o DMT, a molécula do espírito. Eu fiz aí a minha versão da molécula do espírito aí, do meu uso, né? Da amigobótica, conta o meu relato, não falo muito do meu relato, porque foi muito pessoal, mas enfim, muito interessante e é algo que se for usado de forma irresponsável, vai despertar a tua mente aí, vai te mudar para sempre. Mas se também, vai também falar o outro lado. Se for usado de forma irresponsável, pode ser fatal. Então, muito cuidado, não leve nisso como brincadeira. É algo espiritual, é algo que pode sim mudar a tua vida para coisas boas, mas se for usado de forma irresponsável, isso pode te destruir. Então, muito cuidado com os psicoativos, mas é muito importante para estar despertando novamente, acordando a tua pineal, mas não que ele seja totalmente necessário. Entendeu? Espero que tenha entendido. Enfim, pessoal, agora por último e mais importante, é a última coisa que vocês devem fazer sempre para estar vivendo em harmonia com a pineal e vou estar finalizando esse vídeo. pessoal, a fórmula secreta para tudo é estar vibrando sempre na sintonia da gratidão. É acordar e estar vibrando nessa sintonia de ser grato por estar vivo, ser grato por mais um dia, ser grato por ter essa vida imensa cheia de mistérios para se viver. É viver em prol do amor, é vibrar na sintonia do amor, é vibrar na sintonia da caridade. O segredo é saber que você está interligado a tudo porque quando você faz o uso como eu falei de uma substância você consegue entrar no estado meditativo você percebe que a pineal ela é magnífica por isso que ela te mostra que todos que tudo é um só que tudo é um que você está ligado a tudo então ama o próximo como a ti mesmo porque o próximo é você e o despertar da glândula do pineal é exatamente isso enquanto você não entender isso você nunca vai conseguir ter esse despertar então ama o próximo como a ti mesmo faça o bem se eu amei a quem tudo que a gente planta hoje que a gente colhe amanhã a vida é essa essa física esse bate e volta o que você faz para o próximo vem para você porque tudo está interligado então é isso aí gente viver sempre na sintonia do amor da gratidão sempre está ajudando é isso que eu sempre passo aí no meu canal é isso que vocês tem que fazer não só para a glândula pineal mas se você tem depressão se você quer mudar de vida o segredo é esse o segredo é sempre agradecer sempre fazer o bem sem olhar a quem saber respeitar cada forma de ser cada criatura desse mundo pessoal da minha forma simples passei todo o conhecimento que eu tenho a vocês nesse parâmetro de descalcificação da glândula pineal espero ter ajudado o e-mail está aí qualquer dúvida qualquer sugestão qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo estou de braços abertos para receber todos vocês muito obrigado por mais essa visualização se foi útil não deixem de dar aquele joinha se está compartilhando que isso é muito importante para o canal estar crescendo então tchau tchau a todos vocês e aquele forte abraço até mais espero ter ajudado todos vocês um beijo no coração a todo mundo tchau tchau tchau